Olha, a hipersexualização da cultura é uma das marcas do movimento progressista. Para essa turma, tudo tem a ver com sexo. Essa hipersexualização inibe o intelecto, destrói laços afetivos e subordina todos os outros aspectos da vida, o espiritual, o estético, o artístico, o moral. Tudo isso é subordinado a uma obsessão permanente com nudez e com sexo. Diversidade sexual é a palavra do dia, é a ordem do dia. Mas o que significa isso? Significa usar orientação e hábitos sexuais como critério principal na avaliação de uma pessoa. Esqueça mérito, inteligência, conhecimento, virtude. O que importa mesmo é medir o valor das pessoas pela sexualidade. Mas o pior aspecto desse fenômeno é a invasão dos espaços sagrados da infância e da adolescência pela militância sexual. Essa erotização precoce e excessiva desfigura a trajetória intelectual e emocional de crianças e adolescentes, transforma o ser humano numa mera coleção de apetites e condena crianças e adolescentes a uma vida de revolta vazia, ressentimento e solidão.